Fala galera, como é o meu canal? É o cara do BR, estamos aqui em treino de classificação. Galera, eu pulei o Q1, Q2 e já estou no Q3, os 10 melhores carros, beleza? Para ficar um vídeo mais curto. Então nós vamos voar aqui no Q3, geralmente eu acho que sempre passar para o Q3, já que o nosso nível é um nível bom para fazer sucesso. A lista está calma, podemos pensar em sair. Vamos que vamos então, né? Então vamos lá, tem que dar para fazer a pule galera. Nós estamos com a Toro Rosso, será que dá? Essa curva geralmente eu erro, então eu vou de boa nela para me treinar logo. Essa outra também. É as duas curvas que eu mais erro. É as duas últimas curvas. Então vamos lá, vamos lá. Bota já fez um 38.5 Vira carro. Agora nós temos só aquelas duas curvas que eu sempre erro. Se eu conseguir fazer elas de boa, mano, já era. Estamos muito bem na foto. É só não errar. É só não errar. Isso, isso. Acelera, 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 acelera. Só falta uma. Espera, não vira, mano. O carro não vira. Ficamos segundo. Acho que dá para dar mais uma volta aqui. Acabei de fazer o melhor setor 1. Acabei de fazer o melhor setor 2. Vai carro. Dá para fazer a pole. Acelera. Bate embora. Faz duas curvas. duas curvas vamos fazer essa aqui bem de boa sem correr risco só falta uma só uma curva essa não era é agora vamos voltar para o box que agora já era galera vamos ver se a gente já vai ficar na pole os carros ainda vão terminar a sessão vamos ver aqui tempos, estamos em primeiro estamos por enquanto com 392 acho que é milésimo se chama de diferença para o segundo colocado vamos adiantar aqui para ver se eles vão passar a gente vai, vai, vai estamos em primeiro, estamos em primeiro e primeira pole da vida vem galera, vocês estão acompanhando dentro do GP lá da Austrália e agora nós conseguimos nossa primeira pole position aqui na China galera o que isso jovem até o próximo vídeo que será a corrida um abraço a gente nós vamos lá e amanhã